E Goiânia está movimentada neste fim de semana. Hoje, de hoje até domingo, acontece lá na Vila Cultural Cora Coralina a primeira edição da Fargo, Feira de Artes de Goiás. O evento reúne artistas e obras para todos os gostos, com produções regionais e nacionais. Este é um dos assuntos do quadro Momento de Versão. A ideia da Feira de Artes é movimentar e ainda fortalecer o mercado das artes em Goiás, tornando mais sólida a relação entre artistas, investidores e o público em geral. Durante os três dias de evento, estão previstas exposições de trabalhos artísticos de diversos estilos, desde a arte visual à literatura, além de estandes com venda de produtos que vão desde tintas e pincéis até as próprias obras de arte finalizadas. É uma feira focada na cadeia produtiva também. Então não são só obras prontas, a gente também jogou luz no fornecedor do artista, naquele que faz com que a arte aconteça, que é a molduraria, a gráfica, o fornecedor de material. E as pessoas vão ter oportunidade de interagir e conversar, afinar os discursos, e é isso, a gente está esperando todo mundo. Tem ainda música ambiente com DJs convidados e shows ao vivo no final de cada noite. Estão programados para a Fargo ao menos 300 artistas. É a primeira feira que acontece, a intenção de mostrar, divulgar e comercializar a obra de arte. Tem muita coisa legal, tem escritório de arte, a gente pode entrar em contato direto com o próprio artista, você ter esse contato direto é legal, você pode até encomendar alguma obra, é bastante legal a iniciativa, foi muito boa. E um evento como esse é bom para todos, para o artista, para as pessoas, para os empresários, o ramo da arte. Além da feira, vai acontecer ainda a terceira edição do Seminário Nacional Os Campos das Artes, bastidores da criação. Evento que investe na formação dos artistas com palestrantes locais e nacionais, com experiência nas mais diversas áreas. A organização da Fargo espera cerca de 10 mil visitantes, entre estudantes, profissionais e o público em geral. A entrada é de graça e o espaço fica aberto das 10 da manhã até as 10 da noite. Para aезд e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.